Eu quero te agradar E atrair teu coração Dar o melhor de mim Senhor, me toma pela mão Mostra o caminho que eu devo seguir Ensina-me chegar a ti Como Abraão eu quero ser Chamado amigo do Senhor Contigo em timidade Quero ter Lumina dos teus olhos Sei que sou E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Eu quero te adorar Ouvir tua voz assim tão perto Vem ensina-me a confiar no teu poder Viver, agir, pensar segundo teu querer E pra te agradar E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Eu quero te adorar Ouvir tua voz assim tão perto Vem me instruir Vem me ensinar Fazer-me teu amigo Oh Deus Eu quero te agradar E atrair teu coração Dar o melhor de mim Senhor, me toma pela mão Mostra o caminho que eu devo seguir Ensina-me chegar a ti Como Abraão eu quero ser Chamado amigo do Senhor Contigo em timidade Quero ter Lumina dos teus olhos Sei que sou E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Eu quero te adorar Ouvir tua voz assim tão perto Vem ensina-me a confiar no teu poder Viver, agir, pensar segundo teu querer E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Vem me instruir Vem me ensinar Fazer-me teu amigo E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Eu quero te adorar Ouvir tua voz assim tão perto Vem ensina-me a confiar no teu poder Viver, agir, pensar segundo teu querer E pra te agradar Te seguirei pelo deserto Vem me instruir Fazer-me teu amigo Vem me instruir Vem me instruir Vem me instruir Vem me instruir Fazer-me teu amigo Oh, Deus O Deus Éus Filho Amém.